Música Fala galera, Sargento Rock, 1-9-6-7 do Nós Nerds, direto da BGS 2018 E nós estamos com o gerente de produto da Microsoft, do Xbox, Bruno Mata Tudo bom galera? A gente está aqui para entrevistar o Bruno, para trazer algumas novidades do Xbox Que eles prepararam para a gente, para falar mais um pouco sobre o evento Que é a BGS 2018 Vou passar agora para o Edu para ele fazer a primeira pergunta Bruno, sua primeira BGS na frente da marca, como está sendo a recepção do público? Ano passado eu já estava por aqui, estava mais no backstage E já há alguns anos eu já venho a BGS também como consumidor Mas esse ano com certeza está sendo uma experiência diferente Muito feliz de estar aqui com toda a comunidade E está sendo uma experiência maravilhosa, tanto para mim quanto para todo o time Esse tete-a-tete, o calor humano, nossa comunidade vibrando com tudo que a gente está fazendo aqui É muito legal, muito gostoso É diferente o trabalho quando a gente tem um contato direto do que a gente fica imaginando no escritório, né? É diferente, a gente gosta, né? O mundo super conectado hoje em dia, a gente, cara, acontece as coisas num dia Dez minutos depois as coisas já começam a aparecer online Mas óbvio que o contato pessoal, apertar a mão, abraçar, estar junto é muito legal E, cara, esse é o nosso grande objetivo de estar num evento como o BGS, como o GameXP ou outros eventos da indústria Legal Falando nisso, Bruno, ainda sobre público O Xbox está mudando a comunicação dele Está trazendo agora a novidade do Xbox Space Mais lives em todas as redes sociais Como que está... já iniciou essa mudança? Como que estão os primeiros feedbacks da galera? Quais são os planos agora? Legal, na nossa visão, sendo bem sincero, a gente não vê como uma mudança, tá? A gente vê a mesma fibra evoluindo algumas coisas Então, a gente já trabalhava com o Inside Xbox Falando do Xbox Space, a gente já trabalhava com o Inside Xbox A gente já formulou algumas coisinhas e a gente está expandindo o nosso investimento Nesse tipo de conteúdo, nesse tipo de ferramenta Então, realmente, a gente vê que é uma evolução, não uma revolução Entendo, é mudança, mas na verdade está adicionando mais do que necessariamente mudando, né? Exatamente, não, e a gente está muito feliz como um todo com o Xbox Space A gente já anunciou algumas coisas, outras ainda vêm por aí A gente já anunciou o Sextou, que é o nosso programa, a nossa live stream Que acontece toda sexta-feira, sete da noite Que é o aquecimento do fim de semana, né? A gente troca aquela ideia A repercussão foi super legal O feedback foi super positivo Tanto da nossa apresentadora, nesse momento, a Fernanda Pineda Que está, inclusive, aqui com a gente na BGS Eu passei por lá também, já membros da comunidade passaram Nossos parceiros da Ubisoft também Então, o feedback foi super positivo A gente também fez uma live especial do Forza Horizon 4 E aí a gente teve realmente alguns momentos muito bons Alguns momentos que a gente realmente tem que melhorar E a única coisa que a gente pede para a nossa comunidade é Mantém o feedback para a gente A gente ouve, a gente realmente escuta e trabalha em cima Do que é para chegar onde a gente quer Legal, ser gente No Xbox, quando você deu a entrevista Você falou do Xbox Experience E você já anunciou que até o fim do ano Vai estar em Belo Horizonte No ano que vem, existe planos para outras regiões do Brasil? Legal, o Xbox Experience, só para quem não conhece ainda, né? É a nossa ferramenta para levar a experiência full de Xbox Para outras regiões do Brasil Fora da Grande São Paulo Que já é bem servida de grandes eventos Então a gente tem hoje 26 estações Com jogos 4K, rodando Xbox One X Experiência completa Com 4K, 60 frames, headset Para realmente as pessoas poderem experimentar Xbox One X e tudo o que a gente pode oferecer Nosso objetivo com isso é realmente estar em várias regiões do Brasil Esse ano a gente já esteve em Curitiba, no Rio de Janeiro E estamos indo para BH Na verdade estamos indo porque está acontecendo agora, né? Dia 11 começou e a gente vai até quase o final do mês de outubro em BH Depois disso é só Papai Noel no shopping A gente trabalha em parceria com os shoppings Então novembro e dezembro a gente não vai estar em nenhum lugar E a gente está negociando com novos shoppings de novas regiões O calendário do ano que vem Assim que a gente tiver alguma coisa concreta A gente divide com toda a comunidade E aí você comentou agora sobre o eixo Rio São Paulo Que tem bons eventos, né? Como aqui é a BGS que está rolando agora E aí eu queria que você falasse da importância da visita Das grandes figuras da marca Xbox Como o Aaron Greenberg, como o Rod Ferguson Até o pessoal mais gerencial como o Anax lá O pessoal do ID que veio aí na BGS E acompanha como é esse trabalho e a importância disso Legal, para a gente é uma satisfação gigante receber todo mundo no Brasil Brasileiro adora receber visita E o pessoal adora vir também Porque o brasileiro é muito caloroso Então realmente a gente comentou na FanFest Aproveitando para dividir ainda mais Quando o Aaron chegou a gente recebeu A gente faz muita visita de negócio A gente faz muita reunião de negócio também Não é só a parte divertida com os fãs A gente parou Numa das conversas ele estava contando para a gente Cara, no ano passado Quando o Phil saiu daqui Ele passou a mão no telefone e me ligou e falou Aaron, você tem que ir para o Brasil E aí, cara, desde então ele queria vir A gente nas nossas reuniões de negócio A gente já tinha conversado Fizemos o convite, ele aceitou vir E não só ele, mas também O Chris, nós nerds Começou há dois anos atrás a campanha para trazer o Rod Ferguson para o Brasil O head da The Coalition O estúdio do Gears of War E ele aceitou o nosso convite para vir Ficamos muito felizes de conseguir entregar aquilo que a nossa comunidade pede E é isso que a gente realmente torce para a nossa comunidade fazer Campanha, engajar Realmente criar essa agenda positiva Então para a gente receber todos esses gringos Para a gente é muito divertido É muito bom também do lado de negócio E a gente mostra o tamanho e a paixão dos fãs brasileiros É legal, Edu Para o ano que vem Existem planos para bundle, promoções, conteúdos especiais para a comunidade brasileira? Existem bundles que já estão no roadmap Bom, a gente discute isso em pelo menos seis meses de antecedência E aí a gente tem que esperar o momento certo de comunicar Mas o que eu posso te falar desde já é Sim, existem planos E pessoalmente eu estou bem feliz com um Que eu tenho certeza que a nossa comunidade vai gostar muito Bundles de consoles com acessórios e com jogos Tem uma dicazinha? Uma pequena dica? A gente está acrescentando bastante valor a esses bundles de console E a gente sabe que principalmente acessórios no Brasil Fazem bastante sentido colocar mais acessórios É, um bundle que é muito interessante para quem está chegando nos consoles É o bundle que a gente tem do One X com Game Pass, por exemplo Sim, a gente tem hoje o bundle com o Xbox One S De três meses de Game Pass e três meses de Xbox Live Gold Para quem está começando, entrando na família Xbox, cara É a melhor solução com certeza E na família Xbox, como você comentou Todo mundo gosta mesmo, como você disse, acessórios Gosta de vestir a marca É uma coisa diferente que a Xbox tem E aqui na BGS vocês fizeram um esforço Com o pessoal do Xbox Gear Que é camisetas, algumas canecas, algumas coisas para trazer para cá para a BGS Como é que foi esse trabalho, já teve algum feedback, como que está isso? Foi um trabalho que deu muito orgulho para a gente fazer também A gente como organização Microsoft, a gente se organizou e criou o Xbox Official Gear Que lançou na E3 desse ano Então em junho desse ano Em outubro a gente já está trazendo vários desses produtos para o Brasil E obviamente isso tem um trabalho por trás de contratual, licença, etc Que é bastante pesado E a gente está muito feliz de conseguir entregar vários desses designs aqui já A gente queria ter trazido ainda mais, não deu tempo de trazer tudo E a gente está realmente trabalhando aqui como um piloto, tá? Ele está servindo No ano passado a gente já tinha trazido Eram designs como ação de marketing e ação de marca E toda a arrecadação foi realmente doada depois Aqui a gente traz como um pilar de negócios Que é um patamar diferente do que a gente já tinha trazido no ano passado Que a gente está muito feliz de trazer E voltando aqui, dando super certo Que é como a gente já está vendo Esses primeiros dias de BGS funcionando A gente tem planos de expansão sim para o Brasil É, os fãs brasileiros eu tenho certeza que eles aguardam Que é ter mais acesso realmente às coisas que a gente vê No mic atila fora Edu, você quer fazer mais uma? Agora deixa eu fazer uma pergunta Posso eu fazer uma pergunta para vocês? O que vocês acharam dos designs? Gostaram, não gostaram? Qual foi o favorito? Olha, já te adiantando Eu já tenho a do Forza Das estações e a caneca Legal Eu curti bastante do Forza também E eu já tinha a do Gears, né? É Então foram meus dois preferidos também A feminina Com o Xbox aqui A preta, a baby look Também achei bem interessante Foi a que minha esposa comprou É, a minha também Quando eu mandei para elas branco Só o Xbox fininho Ela adorou na hora E eu comprei uma igual É para fazer casar o par de jarro É muito bom E eu gosto muito de camiseta branca Então Eu sou justamente da galera Que usa o cinza para o preto Então É engraçado que As pessoas aguardam Que o Xbox é verde, verde, verde Mas A linha que tem ali Ela é muito boa Mesmo mantendo essa coisa Do branco, do preto E só com os detalhes De um jogo ou outro Que você Reconhece a marca na hora A camiseta do Gears Ela tem um pouquinho Só do detalhe vermelho do homem Você não precisa enxergar De longe Você sabe que é o Gears É uma das marcas mais icônicas Do mundo dos games Então Cara, a gente está muito feliz Com o que a gente trouxe aqui Dando super certo Como a gente já vem vendo esses Gears Vamos expandir isso Brasil a fome Bem legal Uma pergunta A bandeira que ontem Foi colocada no palco Do Gears Com a bandeira brasileira Fazendo a imagem Existem planos? Esse aqui não é Gears oficial ainda Esse aqui até veio Do Rod O Rod usou bastante E a gente vai passar Por algumas aprovações Com o estúdio Quem sabe a gente consegue Trazer para o Brasil Ficou bem legal, né? Essa arte do homem Do Gears of War Com a bandeira brasileira O Rod Ferguson Estava usando Um moletom com aquilo E muita gente me perguntou Onde que tinha para comprar Inclusive Brasileiros que trabalham No estúdio da The Coalition Me mandaram mensagem Como é que eu faço? Como é que eu encontro o cara? O Rod brotou aqui com isso Então foi realmente novidade Foi surpresa para a gente Obviamente a gente ficou super feliz E a gente produziu Algumas coisas bem rápido Para a gente poder aproveitar Esse momento E agora a gente entra Realmente no processo De aprovação Contratual, etc Para a gente conseguir Escalar isso É interessante saber Que a iniciativa Foram deles Não é nada Já entregue Uma marca A gente está super feliz Com o engajamento deles Não sei se eles tiveram A oportunidade de ver Mas Cara, tanto o Rod Ontem Participando de Meet & Greet Apertando a mão Tirando foto Acenando pôster Cara, é A vontade deles De estar realmente Perto dos fãs É incrível O Aaron Viram e mexem Ele tinha um intervalinho Aqui nas entrevistas dele Saia Andava pela feira Andava Subiu no palco Para dançar Just Dance Fenomenal Realmente Mostra que Além de grandes executivos São grandes seres humanos Realmente Servem como referência Para a gente Mais nada Só agradecer A Microsoft Aproveitar E agradecer Pessoalmente A Microsoft Por ter dado A nós nerds No final do ano passado Os dois Xbox One X A participação E o espaço Que vocês tem dado Para a gente O apoio Quando a gente está pedindo Nas campanhas E tudo mais Inclusive Able Game A sua participação Pessoal Só agradecendo E estamos aí Para trabalhar Forte No que vocês Também precisarem De nós Eu também gostaria De agradecer O espaço Que vocês estão dando Ao blog Aos demais blogs Também Da comunidade Do Xbox Que todo mundo Faz com muita paixão E eu gostaria De agradecer Em nome de tudo Legal A gente que tem que Agradecer a vocês Pelo trabalho Que vocês vêm desenvolvendo Não só vocês Mas vários membros Da comunidade A gente realmente Quer acelerar Aproximar Cada vez mais E dar cada vez Mais suporte Beleza Isso aí A gente se encerra Por aqui Sergento Até mais Até mais Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto